Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 8 de outubro de 2022. Está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E no programa de hoje, programa número 107, você vai conferir. Vamos lá para as manchetes. Eleições 2022, fake news nas urnas. Que história é essa? Curiosidades do mês de outubro, que eu já disse aqui que é o mês mais legal do ano. E bandeiras e hinos de Bélgica e Camarões, com o professor Tiago José Berg. Aliás, sábado que vem é o dia do professor, né? Com tanto professor aqui no programa, a gente tem que bolar alguma festa, hein? Então, bandeiras e hinos de Bélgica e Camarões, daqui a pouquinho, no quadro Simbolopédia das Copas. E como a Venezuela virou uma Venezuela? Você tem mais ouvido falar ultimamente, nós vamos virar uma Venezuela, nós vamos virar uma Venezuela. Como a Venezuela virou uma Venezuela? Nós vamos saber. E a poesia que se espalha na podosfera, com o professor Marcelo Abud. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos! que está começando agora com curiosidades sobre o mês de outubro, né? Por que outubro, né? Outubro, não lembro o número 8, mas nós estamos no mês 10. Então, o professor... Olha, outro professor, o professor Dionísio da Silva, vai explicar pra gente a origem desse nome. Palavra Nua e Crua Eu queria propor ao nosso Morubixaba o Marcelo Duarte, que é referência nacional e internacional em livros sobre curiosidades, que chegou outubro, não é? E por que ele tem este nome? Justamente por ter sido o oitavo mês. Tanto que quando uma coisa tem oito ingredientes, oito dimensões, oito caracterizações, nós dizemos octupla ou octuplo, né? Porque octum, em latim, é oito. Este nome, este mês teve, por ser no passado antigo romano o oitavo mês do ano. Mas depois que foi acrescentado janeiro e foi acrescentado também março, então foram acrescentados dois novos meses ao ano romano, que começava em março. Março era o primeiro mês do ano do calendário antigo. Então, o outubro perdeu essa etimologia. O próprio Janus também tem... que era um deus. Os romanos eram cheios de deuses, não é? Havia deus para tudo. Janus era um deus que tinha duas frontes. Tinha uma face na nuca. Então, ele olhava o passado e o futuro. Então, os meses, às vezes tem alguma coisa a ver com o étimo, como setembro, que deu setembro, sétimo mês, outubro, novembro e dezembro, isto é, oitavo, nono e décimo mês do ano antigo, mas agora são, respectivamente, o décimo, o décimo primeiro e o décimo segundo meses do ano. Muito obrigado e até de repente. E hoje vai ser até de repente mesmo, porque daqui a pouquinho o professor Dionísio da Silva volta com mais uma curiosidade sobre o mês de outubro. Ele se empolgou, falou, peraí, tem mais uma coisinha para contar. Falei, então, professor Dionísio, faz mais um. Faz mais um boletinho, vamos colocar os dois nesse programa. Então, daqui a pouquinho, mais curiosidades sobre o mês de outubro. mais um professor que nós precisamos homenagear aqui no programa da semana que vem, professor Dionísio, um grande autor também, o livro mais fabuloso dele, De Onde Vêm As Palavras, da Editora Almedina, um livraço. E eu disse, e é verdade, todo dia ele fica aqui num lugar especial, junto à minha estante, onde tem a minha biblioteca. Essa aqui é uma delas, mas tem uma maior. E eu sempre vou olhar uma palavra ali para ver se inspira para alguma curiosidade para contar aqui. também. E sempre é muito inspirador esse trabalho que o professor Dionísio faz. E agora vamos fazer aquele passeio pela nova home do Guia dos Curiosos. Nós mudamos, nós ficamos mais bonitos. Estou falando da home. A home está mais bonita, com mais destaques. As matérias que a gente mexeu, arrumou, publicou, elas estão em destaque, tem a ver com as efemérides da semana. Por exemplo, essa semana tem o Dia das Crianças. Tem o Dia das Crianças e tem uma matéria especial sobre a origem do Dia das Crianças. Não vou contar aqui, mas tem uma matéria linda que vai explicar tudo. Por que o 12 de outubro? Você sabia que nós já comemoramos o Dia das Crianças em 25 de março? Tem essa história lá também. Tem o Dia de Nossa Senhora Aparecida, tem lá as curiosidades, você vai achar na nossa home também. Então, muita coisa bacana. Você vai encontrar, vai se divertir, vai se informar, vai compartilhar. Curiosidades de todos os tipos no site do Guia dos Curiosos. www.guiadoscuriosos.com.br Faça uma visita. Depois do programa, quando terminar, faça uma visita. E agora eu vou chamar o Gilmar Lopes. O Gilmar é criador do site e-farsas.com. 20 anos fazendo esse trabalho. Na verdade, se ele soubesse há 20 anos o que ia virar essa história de fake news, eu me pergunto se ele entraria nessa loucura que é. Essa guerra de fake news, de desinformação, será que o Gilmar entraria? Vamos fazer. O que ele acompanhou essa semana e o que ele diz para a gente, o que ele pesquisou, se é verdadeiro ou farsa? Verdadeiro ou farsa? Será que o vídeo que mostra alguns animais ficando bêbados de tanto comer marula é verdadeiro ou farsa, hein? Pois é, esse vídeo circula há muito tempo na internet e eu aproveitei que esses dias aí comemoraram o Dia Mundial dos Animais para confirmar ou desmentir essa história. No vídeo que teria sido filmado lá na África, elefantes, macacos, hipopótamos, avestruzes e vários outros bichos da floresta aparentam mesmo estarem de fogo, estarem bebinhos depois de comer o fruto estragado. E aí, hein? Será que esse vídeo é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! O vídeo foi forjado. Essa história de que animais comem frutas azedas e acabam ficando bêbadas com isso faz parte do folclore local lá na África e inclusive atrai muitos turistas mas não passa de lenda. O videozinho engraçado que circula na internet faz parte de um documentário de 1974 chamado Animais são gente bonita e os produtores acabaram confessando que embriagaram os animais para eles fazerem as cenas. A marula é uma frutinha que quando começa a fermentar no chão ela acaba soltando um pouquinho de álcool mas em quantidades bem pequenas e os animais não gostam de comer essas frutas caídas no chão eles preferem pegar direto da árvore. Só para você ter uma ideia para deixar um elefante bêbado seria preciso mais ou menos dois litros de álcool já para consumir esse mesmo tanto de álcool direto das marulas o elefante teria que comer mais ou menos mil e quatrocentos frutos é muita coisa. Ah e mil e quatrocentos frutos fermentados o que de fato ele não come e outro detalhe é que o elefante teria que consumir essa enorme quantidade de álcool de uma vez só o que não aconteceria na vida real ele ia comendo frutinha por frutinha e o seu metabolismo já ia começar a liberar o álcool e não ia fazer tanto mal para ele e para encerrar de vez essa história é preciso ficar claro que não existe nenhum outro vídeo na internet de animais bêbados assim na natureza só esse documentário nenhum turista conseguiu filmar porque é uma história que não existe então amiguinhos curiosos essa história de que animais ficam bêbados lá na África de tanto comer marula estragada e azeda é farsa tudo não passou de um documentário que foi lançado em 1974 e que depois os produtores acabaram confessando que deram álcool para os pobres bichinhos o Guilherme Dominiquelli não vai gostar disso não viu e aí você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa então entra lá no www.e-farsas.com surpresa olha quem está aqui também comigo agora depois do boletim o Gilmar Lopes ao vivo bom dia Gilmar bom dia Marcelo bom dia todo mundo aí do Olá Curiosos que legal poder falar com vocês aqui cara a cara ao vivo né cara a cara aqui não pessoalmente mas pela internet muito bom falar com vocês aí Gilmar toda semana pelo menos as últimas quando eu apresento o verdadeiro ou farsa eu falo assim nossa o Gilmar está trabalhando feito louco o Gilmar está numa fase aí que acorda já tem 20 notícias para desmentir como é que foi o seu domingo passado o domingo de eleição aquele clima aquela ansiedade como é que foi o seu domingo olha essa semana a semana toda foi bastante puxada o e-farsas tem uma parceria já de longa data já com o TSE há um tempão e esse ano a gente refirmou nosso compromisso lá com o TSE e eles deixaram um canal aberto para a gente lá então basta aqui pelo um canal de whatsapp um grupo de whatsapp que a gente tem a gente pergunta direto para o pessoal do TSE olha e esse caso aqui e esse aqui e eles prontamente têm respondido para a gente e aí eu tenho publicado lá no site com bastante rapidez infelizmente não tudo que chega para mim eu não consigo responder tem muita coisa que acaba passando direto e aí com o tempo eu vou respondendo mas essa semana foi brava eu achei que no dia da eleição e no dia seguinte da eleição teve menos do que nas eleições anteriores eu acho que tinha muito uma expectativa para se criar algumas narrativas e algumas histórias sobre fraude nas urnas mas parece que o resultado das eleições que ficou até meio equilibrado para os dois primeiros colocados não cabia falar de fraude então essa não colou mas mesmo assim tem muita história de urna que foi adulterada e não sei o que e o próprio TSE nos ajudou a desmentir eu separei até algumas aqui depois eu vou falar para vocês muito bem então no domingo você saiu correndo para votar e depois ficou o dia inteiro no computador recebendo essas né essas checagens é ou não é entrando em contato com o TSE foi assim e foi muito legal que a gente fez de novo uma coalizão com os oito principais né as oito principais agências de checagens do Brasil a gente fez parte então foi o Fato ou Fake o Boatos.org o Projeto Comprova até o pessoal da Associated Press também da AFP Comprova também a gente fez parte desse conglomerado e aí todas as checagens que eram feitas por qualquer um desses veículos era compartilhada pelas demais então a gente tentou fazer um alcance maior né do que a gente fez em 2018 então além das checagens que o EFarsas fez tem também essas outras checagens que fizeram parte e aí ajudaram bastante nesse processo foi bem legal foi cansativo mas foi bem legal e aí a noite ainda no finalzinho da quando acabou né acabou acabaram as votações eu ainda participei de uma live com um grupo bacana chamado Youtubers pela Democracia onde vários Youtubers ficaram o dia inteiro acompanhando as eleições e no final da noite ali a gente ficou acompanhando né cada atualização que o TSE fazia do número de votos a gente estava acompanhando ali fazendo comentários foi muito legal e eu queria também deixar já uns parabéns aí pro TSE poxa que legal né era sete e pouco oito e pouco da noite a gente já tinha uma grande quantidade de urnas apuradas né não tem nenhum lugar do mundo tem isso então a gente está de parabéns aqui o Brasil é um exemplo de apuração de votos muito legal muito legal mesmo hoje o Mário esse negócio de checar fatos né sempre tem que tem um jeito de checar ou tem coisa que você bate o olho assim eu tenho visto né agora eu tenho recebido umas coisas ficam me mandando nas redes sociais aí eu leio acho engraçado né falo gente que estupidez como alguém acredita nisso agora você tem que checar alguma coisa eu falo não isso é estúpido já vou dizer que é estúpido e pronto como é essa questão da checagem não em primeiro lugar o que eu faço sempre é verificar se aquilo está sendo mesmo bastante compartilhado né se aquilo está viralizando mesmo e porque às vezes pode correr o risco de eu estar espalhando aquilo às vezes as pessoas nem chegaram a receber aquilo eu já estou espalhando então esse é um dos cuidados que eu tenho eu monitoro centenas de grupos sem exagero sem exagero são centenas de grupos que eu acompanho aqui no whatsapp eu tenho até um celular só para isso e eu fico monitorando para ver quais os assuntos que estão mais sendo falados o que está sendo mais comentado e aí quando alguém me solicita aqui por e-mail ou por whatsapp ou por twitter alguma coisa para eu checar eu primeiro vou dar uma olhada para ver se aquilo está sendo viralizado mesmo se as pessoas estão compartilhando aquilo depois eu parto para o site de busca porque a ideia do E-Farsa sempre foi a de usar a própria internet como ferramenta para desmentir ou confirmar as histórias que circulam nela e a partir dessas pesquisas que eu faço no site de busca aí eu começo a ramificar as minhas pesquisas até chegar a uma conclusão em alguns casos eu acabo não descobrindo então na dúvida eu nem publico e quando eu tenho certeza mesmo que aquilo é verdade que aquilo é mentira aí eu publico lá no site em alguns casos tem atualizações dos casos que eu já pesquisei então tem algum dado novo sobre aquilo então eu acabo fazendo uma atualização ali no rodapé explico que teve uma atualização naquela checagem mas basicamente é isso é usar sempre as ferramentas que a gente tem disponíveis na internet grande maioria gratuita e para para checar as informações e sempre apoiando no jornalismo também que ruim com ele pior sem ele pior seria sem o jornalismo a gente tem visto nos últimos anos que grandes descobertas grandes escândalos foram descobertos graças ao jornalismo o trabalho incansável dos jornalistas eu não sou jornalista de formação mas desses 20 anos que eu tenho de estrada eu acabo me considerando no meio da turminha ali posso não ser o músico mas eu ajudo a carregar os instrumentos musicais para os músicos fazendo o trabalho deles você falou que reservou alguns exemplos só conta para a gente então que tipo de desinformação fake news você nesses últimos dias viu circular viralizar olha tem alguns casos que começaram a circular alguns dias antes das eleições como por exemplo apareceu um vídeo bastante compartilhado nos tiktoks da vida nos whatsapps que uma senhora entrou numa sala e lá dentro estava cheio de urnas eletrônicas e aí ela queria denunciar que essas urnas eletrônicas estavam sendo fraudadas por um lugar onde tinha um sindicato que era afiliado a CUT e aí esse vídeo viralizou só que assim o vídeo é real e as urnas foram filmadas mesmo dentro de um sindicato só que conforme a gente apurou esse sindicato fica em Itapeva ele não tem nada a ver com a CUT e ele na verdade ele fica do lado de um cartório eleitoral lá em Itapeva e no cartório lá não cabe não dá para trabalhar com as urnas eletrônicas nesse local então o cartório alugou essa sala no sindicato ali do lado e as pessoas que estavam lá elas eram contratadas inclusive tem licitação tem até até aqui no link no site o link da licitação que foi feita e eles estavam trabalhando formatando lá as máquinas instalando lá os programas das urnas eletrônicas tudo isso é feito com acompanhamento da sociedade da Polícia Federal de vários órgãos e aí a pessoa entrou lá invadiu achando que eles estavam adulterando as urnas eletrônicas inclusive os funcionários lá desse local abriram até um boletim de ocorrência contra essa mulher então assim não tem nada de errado né outra história outra história que circulou bastante assim um dia dois dias antes das eleições era dizendo que agora as urnas eletrônicas vão ter um delay quando você coloca o número do seu candidato ele vai ter um atraso ali pra você ver o candidato e só então você aperta o confirmar que se você apertar antes você cancela o seu voto isso é completamente falso de fato a justiça eleitoral criou esse mecanismo agora quando você digita o número do candidato ele aparece ali uma mensagem no rodapé dizendo assim ó é esse candidato mesmo você confere ele é ele mesmo se for você dá ok mas é um segundinho só e se você dá ok antes daquele segundo não acontece nada simplesmente não acontece nada e as pessoas começaram a espalhar que os votos iam ser perdidos e tal uma histeria mais uma tem mais uma tem mais uma também por exemplo dizendo que uma cidade chamada Barreiras lá na Bahia que tem 158 mil habitantes teve 212 mil votos pra um dos candidatos como é que pode ser isso como é que pode acontecer se tem 150 mil habitantes por que que teve 12 mil votos né e um monte de gente compartilhou inclusive teve até político aí que colocou nos stories esse absurdo isso seria uma comprovação de fraude só que basta você entrar lá no site do TSE pra você ver que a cidade de Barreiras lá da Bahia teve 85 mil votos e aí desses tantos eu tenho até os números aqui 52% são mulheres e desse tanto de votos o primeiro colocado teve deixa eu ver aqui 58% dos votos e o segundo colocado 36% dos votos então é mentira a cidade de Barreiras ela tem exatamente 158 mil habitantes mais ou menos né porque o último censo foi em 2021 mas teve 85 mil votos só então não tem nada de fraudulento nessa cidade inclusive em nenhuma outra foi descoberto algum esquema de fraude tantos né são feitos tantos testes tantos acompanhamentos tem a votação paralela né que é bastante interessante também que inclusive a votação paralela é bastante interessante que é o seguinte os TREs dos estados eles sorteiam algumas urnas que estavam já instaladas pra funcionar naquele dia tiram as urnas daquele local levam pra um ambiente controlado com câmeras e aí são feitos alguns sorteios e aí alguns voluntários vão lá e vão falar assim olha eu vou votar no fulano de tal e digita lá o número do candidato tudo isso é filmado depois no final do dia eles fazem a apuração da urna e comparam com o que foi gravado com o que foi documentado e até hoje não deu nenhuma discrepância até hoje tá tudo certinho certinho as urnas funcionam ó 100% hoje o mar a gente eu e você gostamos muito de falar desse tema a gente sempre conversa bastante sobre fake news né a sensação que eu tenho pelo menos no campo político é que ninguém mais cai em fake news assim ah ninguém mais é enganado na verdade virou um programa de governo um programa de oposição e você fabricando e soltando pras pessoas irem compartilhando e só aumentando a convicção que ela já tem né eu não sei você mas eu não vejo mais que as pessoas caem né nossa desavisados você acha que tem desavisado ainda? ainda tem ainda tem alguns uma boa quantidade assim pelo menos pelo que eu tenho lido né nos comentários lá do site e tal tem muitas pessoas que ainda acreditam e tem algumas pessoas que quando você mostra que aquilo é mentira a pessoa acaba achando que por exemplo eu sou o vilão da história bom por que você desmentiu isso essa história era tão boa e assim e não é de um lado só né todos os lados aí não tem santo principalmente na política não tem santo né o político vê uma oportunidade ali ele tenta fazer a jogadinha dele ali e aí depois que não dá certo ou ele fala assim ah tava na cara que era brincadeira você acreditou né mas assim tem muita gente que ainda acredita mas tem muita gente vacinada já tem alguns leitores que mandam pra mim e-mail por exemplo falando assim ó já descobri pra você aqui viu só publicar e aí eu faço a minha a minha checagem padrão aqui que eu já tenho todo um todo um caminho pra seguir e aí publico e aí coloca com a colaboração de fulano de tal e isso é muito legal e isso também é interessante pras discussões né a gente tem visto isso na mesa de jantar né às vezes a gente reúne com a família o que era aquela aquela brigaiada que a gente tinha no nas festas mas agora tá sendo uma conversa mais mais inteligente né porque as pessoas falam não eu vi lá num artigo lá não sei aonde eu vi no jornal tal então eu acho que é legal né a gente sempre trazer isso à tona e mostrar o que que dá o que que pode ser feito inclusive agora né a gente tem pode-se fazer modificações em vídeo né então isso também é uma coisa que é bem interessante a gente trazer pra nossa realidade e mostrar pras pessoas o que é possível se fazer em matéria de montagem enganação às vezes é uma história que você que ela é real ela é verdadeira mas ela foi tirada de contexto e usada em outro contexto então ela passa a desinformar né ao invés de informar então é é legal que tem muita gente já vacinada mas tem muita gente que ainda tá caindo muito nessas notícias falsas mas a ponto de mudar o voto por exemplo você acha que que a fake news tem esse poder ainda eu acho que já foi mais forte em 2018 eu tenho plena certeza que as fake news elas decidiram aí o rumo do Brasil sem exagero agora em 2022 eu acredito que as pessoas estão um pouco mais conscientes né agora a gente vai vai acompanhar né vamos ver aí as próximas que agora a gente vai ter o segundo turno né vamos ver como é que vai ser no segundo turno mas o que eu vi esses dias é que não teve muita por exemplo alegação de fraude né teve menos do que em 2018 as eleições presidenciais nos Estados Unidos também que tiveram muitas alegações de fraude agora aqui no Brasil por enquanto eu tenho visto pouca alegação de fraude das urnas e a tua relação com os haters então também diminuiu de 2018 pra cá olha eu aprendi a lidar né com eles né a gente lida com eles assim ignorando porque se a gente ficar batendo boca com cada um dos que resolvem entrar lá apenas pra né pra xingar pra ofender não dá então eu tenho tratado com muito bom humor e não deixado isso trazer não deixar trazer isso aqui pra minha vida né então em alguns casos quando é lá no site eu tenho o poder de moderar então eu posso tirar aquela pessoa que tá lá só fazendo barulho como também posso dar atenção pra ela né explicar olha não é bem assim isso que você falou tá errado e tal e esse ano eu tenho notado uma diminuição na quantidade de comentários lá no site comentários no nosso canal do youtube no tiktok também a gente começou agora há pouco tempo já tá indo muito bem lá e os comentários alguns né são meio meio bravos assim digamos assim mas não tanto a ponto de estragar meu dia igual era antigamente é que tem muita gente que usa da truculência né não sabe dialogar ou ser bem humorado como você é né prefere partir pra ignorância pelo menos é o que eu eu tenho visto quando a gente fala de temas políticos não sei se é o teu sentimento sim virou virou mais do que briga de estádio né briga de de futebol né as pessoas eram muito mais apaixonadas por futebol antigamente agora parece que estão apaixonadas por política e por político né que é pior ainda né a gente deveria gostar muito de política tá certo mas não do político né que o político tem alguns aí não estão nem aí pra você depois eles vão se reunir quando acabar essas eleições aí os políticos vão se reunir tudo lá fazer uma festa e a gente vai ficar aqui fora infelizmente é isso Gilmar a gente vê muito né pelo menos na leitura ali falou assim ah TSE manda partido tal tirar o vídeo que falava tal coisa porque é mentira né deu 24 horas pra tirar do ar qual é o efeito disso porque o que eu entendo é que quando a coisa é publicada é que tem aquele boom de compartilhamento de leitura depois de 24 horas já tem outra bobagem que já foi isso me dá a sensação do tipo que o crime compensa nesse caso né fala um pouquinho disso é e tem também a gente fez um vídeo eu e o Pirula a gente fez um vídeo muito bacana falando sobre o efeito Streisand né que é o a Barbara Streisand a atriz ela uma vez ela comprou um casarão uma mansão né numa encosta de um lá nos Estados Unidos e aí era uma área ambiental e um fotógrafo tirou uma foto aérea dessa casa dela e publicou no site dele a foto teve mil visualizações só pouquíssimas visualizações e ela entrou com uma ação pedindo pra tirar essa foto do site resultado a foto teve um milhão de visualizações em pouco tempo então o que ela queria esconder acabou mostrando ainda mais né é isso também a gente no vídeo a gente fala do Elvis Presley né que quando ele chegou quando ele apareceu na TV ele requebrava muito e aí os câmeras evitavam filmar ele da cintura pra baixo filmava só em cima mas filmava as moças tudo gritando e aí todo mundo o que esse cara tá fazendo aí acabou chamando muito mais atenção né do Elvis né por causa disso então o efeito Streisand a gente vê muito acontecendo também nesses casos né às vezes um vídeo não tá sendo muito falado não tá sendo muito comentado mas quando pedem pra tirar as pessoas acabam ficando curiosas pra saber o que que tá acontecendo que vídeo é esse e acaba dando mais visibilidade pra ela o que você falou também é importante que assim quando o vídeo é lançado ele tem um impulsionamento né as plataformas vão lá e fazem aquele entregam pra muita gente né eu tenho visto que no TikTok entrega muito mais do que no YouTube ou nas outras plataformas e depois quando pedem pra tirar é tirou beleza mas aí tem aquelas cópias né que continua no WhatsApp continua nas redes particulares então as pessoas acabam compartilhando acabam compartilhando ainda mais aquilo né então é uma medida que eu acho que as instituições tem que fazer mesmo que é o papel delas né se alguém se sentir ofendido com aquilo a instituição é obrigada a tomar uma atitude pedir pras plataformas tirarem mas eu acredito que esse não é o único caminho as multas também a gente tem visto que são multas irrisórias né se o político não tirar isso do ar ele vai pagar 5 mil por dia isso aí pra ele não é nada o fundo partidário lá paga isso aí tranquilamente então é alguma coisa mas é quase nada né e o Ronaldo Lemos que é um grande jornalista ali da área de tecnologia quando saiu o resultado do primeiro turno né mostrando que os candidatos estavam muito próximos na questão ali do percentual de votos ele disse que que nós né nós todos devemos perceber que as eleições hoje elas não são mais definidas nas mídias tradicionais né tudo é definido ali nas redes sociais né você citou algumas mas tem outras tem esses grupos de mensagem também o whatsapp o telegram o tiktok o instagram o twitch né você vê que também a fake news está se proliferando nisso é ali que é nesse ambiente que tudo se dá Gilmar a gente pode ver que tem casos por exemplo que tem canais enormes né canais com milhões de seguidores e não tem tanto engajamento e a gente vê canais menores quando o cara o sujeito solta um vídeo lá e rapidamente ele alcança milhões de pessoas né então a gente vê assim que tem muito robô também né tem muito script né que sai espalhando desinformação como por exemplo no twitter no twitter a gente as vezes eu respondo eu me dou o trabalho de responder para um usuário que se chama jose145879577 sabe e aí depois eu falo poxa eu estou respondendo para um sujeito que eu nem sei quem é né não tem foto não tem nada e de 2017 2018 para cá os políticos né em geral assim descobriram que é uma ferramenta muito barata e muito eficaz né você pegar alguns alguns grupos e começar a disseminar notícia falsa ou propaganda ou o que seja né eu tenho notado nesses grupos que eu monitoro que muitos dos dos administradores desses grupos sequer estão no Brasil pelo DDD né a gente consegue ver que não são brasileiros e tal e a grande maioria desses grupos são de broadcast são grupos que só transmitem tanto é que às vezes eu vejo alguma notícia lá alguma desinformação que eu já pesquisei no site em alguns casos eu copio o link e jogo nesses grupos né para mostrar que eles estão errados que estão espalhando desinformação e ninguém nem responde sabe não tem nenhuma reação não tem nada então a gente vê que são grupos que só estão ali para fazer volume né e dá impressão que são algumas poucas pessoas ali que conseguem controlar vários grupos ao mesmo tempo e as plataformas até tentaram diminuir bastante isso mas ainda está muito grande essa quantidade né de pessoas espalhando ali né poucas pessoas espalhando para muitos grupos e também o alcance né devia diminuir um pouco né o whatsapp ele se eu não me engano parece que você consegue criar grupos de 200 e poucas pessoas e você consegue compartilhar para 5 pessoas no máximo né agora no telegram não no telegram você tem grupos lá de milhões de pessoas e aí você lança uma sementinha ali espalha para exponencialmente isso aí alcança muita gente e o perigo né das fake news das notícias falsas é que elas são cíclicas né então o que está circulando por exemplo agora pode ser alguma coisa que fez sucesso lá em 2018 uma notícia falsa que fez um estrago lá em 2018 que trazem para esse ano agora com uma roupagem nova e as pessoas acabam compartilhando achando que é alguma coisa recente né você estava falando de robôs né o robô me dá a sensação que é mais para para espalhar mas eu não sei se você já viveu isso mas algumas vezes eu recebo textos até muito bem escritos né com um texto que você vê que foi roteirizado né começa assim não não sou né e aí fala lá o nome do candidato não sou isso mas né aí aí né justifica porque você tem que votar naquele candidato que ele disse que não é e se olha a foto da pessoa fala assim não essa pessoa da foto não escreveu isso desse jeito né isso aqui é alguém que tem gente contratada para ficar monitorando do rede social dos outros para ficar mandando esse tipo de mensagem Gilmar tem tem empresas especializadas nisso né e outro tem um detalhe também tem sites de que usam inteligência artificial para criar rostos que não existem então você entra nesses sites e coloca lá eu quero um senhor grisalho de aparentando 80 anos aí a inteligência artificial cria um rosto para você você joga nas suas redes sociais ali ninguém fica nem sabendo quem é você né tem uns perfis humorísticos no Twitter muito engraçados que inclusive são usados assim eles usam essas imagens aí criadas por inteligência artificial para se passar por uma pessoa mesmo né e vários desses perfis podem ser gerenciados por uma única pessoa uma única pessoa consegue através de alguns scripts criar vários e cuidar de vários perfis ao mesmo tempo e aí você vê aquele volume de desinformação você pensa que nossa está todo mundo falando sobre aquilo quando na verdade são poucas pessoas que estão fazendo um grande barulho em 2018 eu tenho até essa publicação que eu fiz no Twitter eu fiz uma pergunta no Twitter sobre um determinado partido que nem era um partido ainda era um embrião do que viria a ser um partido e até hoje não virou esse partido e eu perguntei o que que é esse partido é um partido é um grêmio recreativo o que que é e eu tive mil duzentos e poucos xingamentos eu guardei esses xingamentos está guardado numa planilha e aí agora há pouco tempo eu resolvi entrar de novo nessa postagem para ver né como é que está se tinha alguma coisa nova lá e a maioria desses perfis não existem mais eles foram ou excluídos pelo Twitter ou os próprios donos dessas contas desativaram os perfis basicamente eram perfis falsos criados aí apenas para dar volume naquele xingamento que fizeram contra mim mas eles te acham mesmo se você não colocar hashtag e tal eles te acham por palavras como é que funciona sim eu já fiz até alguns testes de colocar algumas palavras escondidas nos meus artigos do site lá embaixo no rodapé eu coloquei algumas palavras da cor branca para não aparecer então claramente não foi um humano que viu aquela palavra foram scripts que ficam vasculhando a internet ah falou desse fulano aí o comentário já vem embaixo eu coloquei alguns dispositivos lá no site que não deixa mais a pessoa comentar se ela não tiver logada então obrigatoriamente ela tem que ter uma conta para poder falar lá no site e isso diminuiu bastante a quantidade de ofensas lá mas esse era um teste que eu tinha feito e eu já tirei já era só um teste mesmo e no Twitter também não precisa mais de hashtag não a palavra estando ali no meio do seu texto já tem alguns scripts ali que ficam de olho e já respondem em cima para você muito legal olha que papo instrutivo com Gilmar Lopes Gilmar Lopes criador do site e-tracinhofarsas.com 20 anos no ar quanta eleição hein nossa 10 eleições mas as 20 são as mais complexas e vai trabalhar bastante até o dia 30 de outubro e acho que vai trabalhar para o resto da vida e depois também depois também isso aí agora nunca mais acaba né e depois também eu tinha até eu tinha até falado com você eu falei ô Marcelo a gente precisa pensar alguma coisa para o ano que vem que o ano que vem vai estar mais tranquilo não não vai estar não não vai do jeito que o Brasil está dividido rapaz esquece e é interessante né que assim em 2002 eu criei o site e a minha ideia era pegar uma foto e mostrar como é que ela é uma fotomontagem pegar uma história de um fantasma que apareceu não sei aonde e desmentir eu nunca imaginei que um dia as fake news iam comandar o roteiro do Brasil né e infelizmente tomou essa proporção mas a ideia é que a gente sempre tente combater essas fake news seja com educação igual a gente tem feito né a gente trabalhou no livro do Caçadores de Fake News seja em palestras né eu tenho feito palestras em universidades eu fiz uma palestra muito legal lá no Sesc há poucos dias que foi muito bacana também e a gente tenta levar conhecimento para as pessoas para que elas não caiam muito nas fake news eu sei que acabar com as fake news a gente não vai acabar mas a ideia é que a gente consiga colocar um pouquinho de pensamento cético aí nas pessoas para que elas pesquisem um pouquinho antes de sair compartilhando é isso aí Gilmar super obrigado bom trabalho para você até agora as eleições vai passando notícias né estamos aqui de plantão com você também isso joia valeu Gilmar valeu tchau tchau e agora nós vamos falar de Copa do Mundo aqui no nosso programa eu vou chamar o Thiago José Berg e o Thiago não traz fake news não o Thiago traz informações sobre bandeiras e hinos de países que estarão no Catar agora em novembro tchau Gilmar tchau tchau simbolopédia das copas olá curiosos vocês conhecem o país da copa cuja bandeira tem as cores preta, vermelha e amarela e que foi inspirada na revolução francesa não, não é a Alemanha e sim a Bélgica a bandeira belga tem suas origens no brasão da região de Brabante uma região histórica que fica entre a Bélgica e a Holanda que tinha um fundo negro com um leão dourado de unhas vermelhas essas cores foram usadas pela primeira vez para compor uma bandeira tricolor horizontal quando os belgas se revoltaram contra o domínio dos Habsburgos em 1789 a revolta não teve sucesso mas em 1830 quando os belgas se rebelaram novamente contra o rei Guilherme I da Holanda e conseguiram a sua independência uma bandeira com as cores preta, amarela e vermelha e inspirada na tricolor francesa foi adotada oficialmente em 1831 como a bandeira belga já o hino da Bélgica é chamado de La Brabansone ou a canção de Brabante esta região histórica que inspirou o hino do país cuja letra foi feita pelo primeiro ministro belga Charles Rogier já a música ficou a cargo do compositor François van Campenrot vamos então a canção de Brabante outro país da copa cujo hino é cantado em dois idiomas é justamente Camarões o hino foi composto por três colegas de escola na cidade de Fulassi em 1928 e adotado quando o país declarou a sua independência em 1960 vamos ao hino de Camarões já a bandeira de Camarões tem uma história curiosa em 1884 a região foi administrada como colônia pelos alemães como a Alemanha perdeu a primeira guerra mundial teve que entregar as suas colônias aos vencedores e cerca de 80% do território foi administrado pela França e 20% pelos britânicos quando o Camarões francês declarou a sua independência em 1960 adotou uma bandeira tricolor com as cores verde vermelha e amarela inspirada na bandeira francesa quando os britânicos ou melhor dizendo os Camarões britânicos conseguiram a sua independência e se uniram a um país uma nova bandeira foi adotada tendo na sua faixa verde duas estrelas amarelas representando os dois territórios quando o país mudou de status tornando-se uma república unitária em 1975 uma única estrela amarela foi adotada na faixa vermelha eu sou Thiago Berg e este foi mais um Simbolopédia da Copa e depois de falar das seleções que disputarão a Copa do Mundo agora começando em novembro indo até o dia 18 de dezembro eu aproveito para lembrar vocês do meu livro 100 camisas que contam as histórias de todas as Copas já mostrei aqui mas toda semana a gente tem gente nova chegando então são 100 camisas que por algum motivo fizeram história que bom abrir na camisa do Penta que beleza então eu conto a história das camisas trago o desenho conto a campanha desse time depois tem todas as camisas usadas na Copa de 2014 todos os uniformes de todas as seleções e um monte de curiosidade né gente camisas de juízes de goleiros camisas de treinadores olha só os árbitros por exemplo é um livro super ilustrado e que ganhou este ano a atualização né esse encarte com atualização e esse encarte vem com quatro postais com camisas que também marcaram a Copa de 2018 super divertido tem toda a explicação aqui atrás ó tudo explicadinho tudo explicadinho se você se interessou né é um livro bacana pra você entender a história das Copas de um jeito diferente pelas camisas se você se interessou na descrição do vídeo né em todas as plataformas tem um link direto pra você chegar na página da Pandabooks e já comprar o seu pode dar de presente também e se você combinar ali no site da Pandabooks colocar o recado né você fala olha gostaria de receber o livro autografado eu autografo pra você você vai receber autografado tem essa vantagem também mas você tem que avisar na hora da compra senão eu não vou adivinhar né não vou ficar lá dando autógrafo pra você falar não era pra arriscar então é só pedir nas observações ali olha eu gostaria de receber o meu autografado pelo Marcelo né e aí eu eu mando autografado pra você e o Tiago José Berg ia adorar essa notícia que eu vou dar aqui porque a gente tá acompanhando isso já toda semana a Casa da Moeda Real divulgou as primeiras imagens das novas moedas britânicas as moedas de 5 libras esterlinas e de 50 pence que apresentam o perfil lateral do rei Charles III sem coroa é uma tradição e a gente já contou aqui que os rostos dos sucessores reais estejam voltados para a direção alternada de seus antecessores então Charles está voltado para a esquerda em oposição à direita em que estava sua mãe Elizabeth II o escultor Martin Jennings criou a imagem do rei estudando várias fotografias da realeza britânica o projeto final foi digitalizado e passado ao novo monarca para aprovação aí o Charles mandou um joinha assim e falou gostei o retrato será usado em todas as moedas a partir do próximo ano e a partir da próxima semana colecionadores cadastrados já podem comprar um conjunto enquanto o lançamento ao público acontecerá mais no final do ano a imagem da falecida rainha continuará a aparecer em moeda legal no Reino Unido e em outras nações da comunidade britânica em países como Austrália Nova Zelândia Canadá e depois naturalmente com a substituição das moedas ao longo do tempo aí vai ficar só o Charles III as moedas e notas da rainha Elizabeth II permanecerão válidas e poderão ser usadas junto com agora as notas e as moedas que saírem com o seu filho e sucessor e nós continuamos acompanhando isso porque nós adoramos essa questão de filatelia numismática então a gente vai acompanhando tudo isso e não podemos deixar de dizer que a gente faz isso sempre olhando as notícias que estão circulando pelo mundo para provar que o mundo inteiro é curioso gente essa história é espetacular aos 28 anos o ilustrador inglês Sam Cox apelidado de Mr. Doodle conseguiu realizar o sonho de qualquer criança ele rabiscou todas as paredes de sua casa na verdade não só as paredes tudo o que tinha na casa dele e rabiscar é um modo carinhoso de dizer do trabalho que ele fez durante os últimos três anos ele fez desenhos em preto e branco pela casa inteira não sobrou nada é porta banheiro quarto roupa de cama móveis tudo 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 não ficou nenhum espaço na mansão que ele comprou em Kent na Inglaterra pelo equivalente a um milhão e meio de dólares o processo envolveu 900 litros de tinta mais 2.996 canetas e 700 latas de tinta spray olha que loucura além disso né ou graças a todo esse material Mr. Doodle produziu um elaborado vídeo em stop motion com 1.857 fotografias que mostram detalhes da saga isso está no youtube é só procurar por Mr. Doodle e está na internet e o Mr. Doodle o Sam Cox ele batizou a casa de The Doodle House e ele mora ali com a também artista Alana então ela assina como Alana Doodle e tem um eles publicaram na rede social um videozinho bem curtinho a gente não vai rodar aqui por questão de direitos autorais o vídeo inteiro que ele publicou no youtube então é procurar Mr. Doodle e vocês vão encontrar o vídeo no youtube que é muito legal de ver mostrando tudo que ele fez na casa dele é um vídeo de dois minutos e meio mas no instagram ele colocou esse videozinho só para dar um gostinho então é isso a gente continua descobrindo coisas curiosas malucas ao redor do mundo inteiro e quem está sempre procurando coisas novas curiosidades mas aí é do passado da história da televisão é o Magalhães Júnior essa semana na quinta-feira agora o Magalhães Júnior resgatou alguns seriados em preto e branco que ele disse que tinha um charme todo especial em ser em preto e branco e contou histórias muito divertidas então tem lá Jim das Selvas Perry Mason uma coisa muito divertida esse resgate que o Magalhães faz porque não é só falar do seriado ele conta o que ele viveu na época com aquele seriado curiosidades de dublagem de legendas dos atores dos dubladores ele dá o pacote completo e de verdade eu sempre estudo um pouco dos temas que o Magalhães vai contar e ele está sempre surpreendendo e eu tirei do programa que a gente viu quem TV da quinta-feira passada um trecho em que ele fala do seriado Aventura Submarina Sea Hunt eu não vi o Sea Hunt quando passou fui ver faz pouquíssimo tempo algumas poucas imagens mas o Maga separou gente um momento antológico do programa que é aquele detalhe que só quem viu a série de verdade quem acompanhou é que lembra então vamos rodar esse trechinho do quem te viu quem TV vamos e olha tem muitas né uma delas por exemplo era uma série de aventura que aliás tinha aventura no título Aventura Submarina o título original era Sea Hunt é algo assim como caça no mar mas Aventura Submarina era estrelada pelo Lloyd Bridges que interpretava um personagem que era um mergulhador profissional chamado Mike Nelson Nossa eu quis muito ser o Mike Nelson Aventura Submarina estreou no Brasil eu achei por acaso numa revista que eu tinha 15 de maio de 1960 TV Record Canal 7 domingo 20 horas é a abertura de cada episódio Marcelo não tinha locução nenhuma mostrava era assim era uma música incidental né que mostrava o Mike Nelson colocando a máscara de mergulho ele já com aquela roupa de mergulho né emborrachada tal etc e nos episódios havia sempre uma narração do próprio personagem que a voz era dublada pelo Hilton Frank eu estava a quase meia milha da praia trabalhando com uma beldade que o ministério da marinha me havia designado terminámos o trabalho sem termos encontrado ao menos um peixinho para o almoço mas eu já devia ter previsto que o que é bom dura pouco quando subimos um visitante me esperava a bordo do barco Mike Nelson eu presumo sou Lewis Hale tenho muito prazer senhorita Edward oh alô onde estão os tubos de ar e o resto do seu equipamento quando estou nadando eu tenho o costume de usar esta roupa quer dizer que nadou até aqui assim não é tão longe eu acho muito longe especialmente para nadar sozinho o que me leva direto ao ponto eu quero um sócio você será bastante agradável o meu serviço é muito agradável se os meus cálculos forem certos haverá muito dinheiro nesse negócio o que eu tenho já me basta estou bem satisfeito mas quando é que vai afinal ouvir a minha proposta ouvirei eu vou puxar a rede antes conversaremos no caminho como não eu vou nadando eu preciso de exercício pelo ei na praia o que é que ele quer provar o maga e tem alguma curiosidade sobre a aventura submarina daquelas boas uma uma das curiosidades que tem era a forma como essa série foi dublada porque ainda eram os primórdios da dublagem e se usava uma linguagem muito rebuscada aquela linguagem quase de romance escrito por exemplo num determinado momento o personagem fala para o Mike Nelson veloei na praia veloei na praia é coisa a não ser que o personagem fosse Michel temer para usar mesóclise mas usava-se muito eu vi episódios dessa com faloei em breve as conjugações elas eram utilizadas como deveriam ser a gente que acha estranho por causa da não utilização mas era uma linguagem pouco informal se você gostou desse tem pelo menos mais seis seriados ali que o Magalhães selecionou trouxe histórias trouxe pedaços e esse programa o charme dos seriados em preto e branco está disponível no canal do Guia dos Curiosos no Youtube e também no canal do Guia dos Curiosos no Spotify no Spotify você só vai ouvir e no Youtube dá para você ver e ouvir também eu sempre aconselho dar uma olhadinha no Youtube porque o material que o Maga traz de fotos de recortes de jornal da época é fabuloso mas às vezes você está com pressa é mais fácil ouvir aí você baixa também depois você vai dar uma conferida nas imagens mais rapidinho combinado? então toda quinta-feira 8 da noite no canal do Guia todos os canais do Guia dos Curiosos Facebook Youtube nas plataformas Spotify Deezer Soundcloud você tem o programa Quem Te Viu Quem Te Vê e olha que legal isso é importante contar que eu acho que a grande graça de fazer esse programa já há 20 anos de contar essas curiosidades é que uma curiosidade estimula a outra isso que é o divertido uma curiosidade ela vai chamando a pessoa e fala puxa vida eu lembro disso também e disso e a gente vai construindo uma curiosidade maior essa semana por exemplo no Instagram eu contei a história do ODD qual é o significado da sigla ODD aí contei lá no vídeo de 40 segundos que é Orniex detergentes domésticos não devia ter contado agora vocês não vão querer ver mas eu contei essa curiosidade e aí olha que legal nos comentários chegou um seguidor e falou assim ah vale a pena contar também o que quer dizer Orniex que eu tinha esquecido simplesmente colocar Organização Nacional de Importações e Exportações Orniex putz que bacana né e essa é a ideia é justamente a gente ir acrescentando coisas isso é muito bacana quando alguém faz esse tipo de provocação ou quando alguém traz alguma coisa nova isso é muito bacana esse é o lado bom da internet e das redes sociais quando a gente aprende cresce né quem fica lá perdendo tempo só querendo xingar e não sei o que né que não entende às vezes o texto isso é meio triste mas quando as pessoas querem ali colaborar crescer aprender a internet é show é show a melhor invenção dos últimos tempos então vamos lá eu estou falando tudo isso porque nós fizemos no Quem Te Viu Quem Te Vê da semana passada é na semana passada nós fizemos uma homenagem aos 100 anos de nascimento da atriz Tônia Carreiro né então o Maga contou lá um monte de curiosidade mostrou coisas muito legais da Tônia e aí o nosso ombudsman nós temos o ombudsman ele ouve todo o programa ele lê toda a descrição ele vai pesquisar para ver se a gente não falou nenhuma asneira e ele está sempre ali trazendo informações riquíssimas o Sérgio contou um monte de coisa dos dos que chutes dele né a faculdade na faculdade de educação física ele ia toda toda hora de que chute e apelidaram ele de Dom que chute na formatura ele deu para os amigos que chutes para todo mundo umas histórias bem legais e ele comentou uma curiosidade bacana sobre um cabelo o tipo de cabelo que a Tônia Carreiro acabou lançando moda ele viu a Tônia Carreiro nós não comentamos isso e ele trouxe algo para agregar para a gente aprender mais um pouquinho e ele me mandou um áudio para o WhatsApp e eu vou reproduzir agora para vocês verem que bacana que é esse trabalho de juntar curiosos juntar curiosos a melhor coisa que tem vamos ver sim tenho também uma outra observação a fazer sobre a Tônia Carreiro nossa para mim a mulher mais bonita que eu já vi na vida ela era linda maravilhosa acho que foi a mulher brasileira do século 20 o comecinho do século 21 eu queria comentar a respeito da novela Pigmalião 70 eu descobri recentemente que existe um corte de cabelo chamado Pigmalião eu fossei na internet e achei umas referências dele como sendo um cabelo dos anos 80 mas na verdade eu acho que tem esse nome Pigmalião por causa da novela Pigmalião 70 que foi de 1970 que era o cabelo que a Tônia usava na novela e que depois foi como muito quem usou um cabelo muito parecido você vai lembrar foi a Farrah Fawcett Majors uma das panteras dizem até que ela teria copiado da Tônia não sei se é verdade mas era muito parecido então é isso gente olha que bacana você pode fazer a mesma coisa você viu uma matéria e falou tem algo para acrescentar para enriquecer manda para a gente pode mandar para a gente nós temos o e-mail que você já conhece o olacuriosos arroba guiadoscuriosos ponto com ponto br olacuriosos arroba guiadoscuriosos ponto com ponto br é o melhor lugar porque às vezes você comenta no próprio vídeo e fica no meio de tanta coisa tanta gente comentando que pode se perder mas se você mandar no olacuriosos arroba guiadoscuriosos ponto com ponto br a gente dá uma atenção toda especial e é isso uma curiosidade puxa a outra sempre funcionou assim sempre 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 e nós estamos também adiantando que você já sabe que nós estamos nas principais redes sociais sempre trazendo coisas novas ao longo da semana que a gente não quer fazer assim a gente aparece lá sábado conta umas curiosidades e vai embora não você não será abandonado jamais então todos os dias dá uma olhadinha no facebook no twitter no instagram no tiktok do guiadoscuriosos e você vai ver coisas realmente legais principalmente em cima de efemérides a gente está sempre de olho nas efemérides e o que a gente tem de conteúdo a gente apresenta para você e a gente está num processo muito legal também de arrumar o nosso site deixar as matérias mais completas mais bem organizadas mais bem ilustradas estão fazendo um trabalho ali bacana de arrumar textos às vezes você leu alguma matéria e fala opa eu posso contribuir aqui opa pode mandar a gente adora a gente adora contribuição até eu falo que a gente adora contribuição antes eu vou antes eu vou rodar eu vou falar de uma contribuição bacana mas antes eu quero rodar um dos tiktoks dessa semana que nós fizemos que é meio musical musical eu juro que eu não canto mas ele é musical e ficou muito divertido foi um dos destaques dessa semana nas redes sociais do Guia dos Curiosos tem a ver com uma dupla sertaneja muito famosa vamos rodar como foi que os cantores paranaenses José Lima Sobrinho e Durvalde Lima se transformaram na dupla Chitãozinho e Chororó como é que nasceu esse nome os dois começaram a se apresentar como irmãos Lima eles foram descobertos pelo radialista Geraldo Meirelles para gravar o primeiro LP dos dois em 1970 Geraldo chamou um de seus maiores parceiros Atos de Campos Atos é autor de um dos grandes clássicos da música caipira o nome da música Chitãozinho e Chororó que tinha sido composta por ele Serrinha em 1939 Atos tinha 16 anos quando compôs Chitãozinho e Chororó que ficou famosa de verdade na voz de Tonico Tinoco em 51 a inspiração veio do Inhambu Xintã e do Inhambu Chororó nome de dois pássaros pequenos da fauna brasileira quando eles se apresentaram como irmãos Lima Atos não gostou achou comum demais e sugeriu por que vocês não colocam o nome da minha música na dupla já é um nome famoso os jovens José e Durval não gostaram lá muito da ideia mas aceitaram com o tempo disseram eles acabaram se acostumando e esse foi o jeito também de estrear minha camiseta nova viram? eu não cantei evidências e nessa loucura de dizer que não te quero ainda bem que eu não cantei ia afugentar totalmente a audiência ia ser um terror mas o que eu estava dizendo vou voltar ao texto antigo as contribuições vêm de todas as partes eu mostrei o Sérgio Paz mandando para a gente um áudio falando que ele lembrou do cabelo da Tônia Carreiro que o cabelo acabou ganhando o nome dela o tipo de corte e quem mandou também uma sugestão bem bacana foi o Antônio Mir o Antônio Mir não está aparecendo muito aqui mas nos bastidores está trabalhando horrores inclusive ele preparou um pacote de vinhetas para o programa do Halloween que eu vou falar para vocês o cara não é fácil não então tem um pacote de vinhetas ele está sempre ajudando na produção e mandando curiosidades para compartilhar com você e isso aqui ele mandou então dou os créditos para o Antônio Mir me mandou essa semana tem muita gente usando a inteligência artificial para mostrar como poderia estar a aparência de celebridades que morreram cedo nós já mostramos algo parecido aqui recentemente e eu vou mostrar então alguns tem muito mais por exemplo Michael Jackson olha como estaria o Michael Jackson tem também Lady Di a gente está falando tanto da realeza britânica como estaria Lady Di hoje em dia dá uma olhadinha esse achei genial quando eu bati o olho eu falei quem será que é aí depois fui ver a legenda Fred Mercury olha só como estaria Fred Mercury neste momento e mais uma para não perder a graça também que vocês tem que ver depois o original ali o dono da criação Amy Winehouse estaria assim segundo o advogado e fotógrafo turco Alper Yehsiltas que criou essa série de imagens que ele chamou de As If Nothing Happened como se nada tivesse acontecido em que retrata ícones da cultura pop falecidos então vamos dar uma olhadinha nas redes sociais dele eu vou colocar aqui Alper Yehsiltas A-L-P-E-R Y-E-S-I-L-T-A-S A-L-P-E-R Y-E-S-I-L-T-A-S dá uma olhadinha tem mais tem muito mais tem o John Lennon você vai dar uma olhada tem outros atores só para você dar uma uma verificada e agora gente aquela loucura eu vou mostrar uma parte algumas coisas da minha memorabilha de futebol Loucos por Copa Vamos lá e hoje eu vou falar das mascotes das Copas as mascotes das Copas qual foi a primeira mascote da Copa do Mundo? Foi o leãozinho Willy esse leãozinho aqui que veste a bandeira isso o leãozinho Willy foi a mascote da Copa de 1966 foi o primeiro a primeira a primeira mascote e vestia a camisa como camisa a bandeira da Inglaterra o leão é símbolo da Inglaterra vocês vão lembrar até do escudo da seleção inglesa tem os leões lá então aqui tem um disquinho com a música do Willy eu vou fazer um quadro só com a minha coleção de discos de Copa que é gigantesca mas aqui já aproveitei alguns para falar das mascotes então esse foi o primeiro depois nós tivemos o mexicaninho a criança Juanito Juanito Maravia esse eu não tenho nenhum não tenho nada e aí nós vamos para 1974 que eram dois irmãos gêmeos também não tenho 70 e 74 eu não tenho e aí nós vamos para 1978 e aí eu vou mostrar para vocês esse chapéuzinho em verde e amarelo e tem a mascotezinha da Copa da Argentina que é o Gauchito eu nem sei se é original isso aqui se é de 78 mesmo eu comprei numa feira na feira de São Telmo na Argentina achei até meio barato e aí eu guardei e do Gauchito que foi muito criticado na época porque as pessoas acharam que ele era muito parecido com o Garotinho de 1970 então ele foi criticado e eu tenho aqui também o Gauchito num disquinho que traz a música oficial da Copa de 1978 mais um disquinho da coleção esse custou 10 reais eu não sei em que época foi foi 10 reais aí a gente vai para 1982 e quem é o mascotinho a mascotinha é o Naranjito Naranjito essa laranja eu tenho outro aqui tem ele aqui num carrinho também um carrinho da Copa de 82 e ele aparece aqui ele ficou tão tão querido na Espanha que ele ganhou uma série de TV uma série de animação um programa que era o futebol em ação e essa aqui é a trilha sonora da série da televisão esse disquinho aqui e aí vamos pular 1986 não tenho nada 1990 eu não tenho 1994 o Striker que eu já mostrei aqui recentemente na minha coleção de latinhas que é o cachorrinho que foi da Copa dos Estados Unidos o cachorro que era o animal mais popular do país virou esse cachorrinho e esse desenho foi feito pelos estúdios Warner Brothers é o o Striker que é o goleador o artilheiro depois de 1998 nós temos o Futix o galo francês o galo também o símbolo da França e está aqui é uma mistura de futebol mais asterix seria o Futix por isso ficou como mascote está aqui também 98 vamos pular para 2002 e 2002 foi uma loucura a primeira Copa foi dividida entre dois países a Coreia do Sul e o Japão e ganhou três personagens estou com dois aqui foram três personagens o Kaz o Ato e o Nick que eram essas figuras meio estranhas tecnológicas modernas demais saíram um pouco do que era o convencional e aqui eu tenho esses copos da Copa de 2002 está faltando um que está em algum lugar que eu tenho que procurar 2006 2006 aqui nós temos o Goleo o Goleo que é uma mistura de Gol mais Leo que é o Leão em latim ele foi a mascote da Copa da Alemanha de 2006 é o mesmo só que um com a camisa da Alemanha e outro com a camisa do Brasil um dos diferenciais é que ele andava com essa bola chamada de Pille que é tipo bola de futebol de um jeito mais simples de dizer em alemão tipo um apelido da bola de futebol Pille está aqui e o bacana é que esse 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 leão ele foi desenhado pelos estúdios Jim Hanson o criador dos Muppets mas os alemães criticaram muito o Goleo porque ele andava sem calça não admitiam que ele andasse sem calça então ele recebeu muitas críticas por causa disso vejam só 2006 já falei 2010 também trouxe da África do Sul trouxe de lá esse é o Zakumi o Leopardo Zakumi e eu acho esse muito legal esse é um dos mais queridos aqui e por que Zakumi o Z-A é a abreviatura oficial a sigla oficial da África do Sul é Z-A então o Z-A vem daí e o Kumi é o número 10 essa Copa foi em 2010 e o 10 é aquele número que a gente costuma dar para o melhor jogador do time então o Zakumi ganhou esse nome por causa disso e aí nós vamos para a Copa de 2014 no Brasil e temos o nosso Fuleco o nosso Fuleco um Tatu Bola isso eu achei legal escolheu o Tatu Bola já que está com a bola aqui e o nome segundo a FIFA vem de uma mistura de futebol e ecologia que era um tema discutido na Copa do Mundo de 2014 futebol e ecologia a gente realmente sempre esteve muito preocupado com a ecologia não resta dúvida disso então o Fuleco foi para mostrar ao mundo a importância que o brasileiro dá ao meio ambiente então daí Fuleco e esses são os que eu tenho aí vai falar assim puxa e a Copa de 2018 a Copa de 2018 foi um urso chamado Zabivaka Zabivaka que significa aquele que marca o gol né no idioma russo meu sobrinho foi para a Copa pedi para ele meu sobrinho Gabriel meu único sobrinho adivinha se ele trouxe para mim eu acabei não comprando aqui ele vai trazer para mim o Gabriel vai trazer para mim aí ele trouxe umas lembranças não vou falar tão mal do Gabriel assim já mostrei aqueles copos de copo que ele me trouxe da de Moscou né tem coisa mas o Zabivaka ele não me trouxe estou sem e eu também não vou atrás da internet para comprar as coisas porque cada coisinha tem uma história né isso aqui eu não mostrei da Copa o bacana é ter a história não é chegar na internet só ficar comprando para dizer ah eu tenho a coleção completa não cada um eu trouxe eu comprei foi uma Copa que eu vivi então isso é o mais bacana e agora em 2022 tem muita gente achando que a mascote da Copa é um fantasma né parece o Gasparzinho um fantasminha mas não é o Laib o Laib é o nome né um jogador habilidoso e o desenho na verdade é aquele lenço que a cultura árabe usa né que coloca na cabeça aqui o lenço então é é o lenço estilizado Laib também não tenho de repente o Sérgio Paz está indo num projeto muito bacana que ele inventou ele está indo para o Catar vai que ele resolve me trazer de presente vai que aí eu vou sempre lembrar foi o Sérgio que me trouxe o Sérgio já foi não sei quantas Copas e está indo para o Catar está indo para o Catar de repente olha lá não vou pedir que seria desagradável mas vai que ele lembra de mim lá né vamos fazer o que então é isso loucos por Copa e eu contei aqui para não ficar falando o programa inteiro eu contei rapidamente a história das mascotes mas se você de fato quer historinha por historinha quem criou quem desenhou né porque desenhou ó vou colocar aqui o print do site do Guia dos Curiosos todas as mascotes das Copas do Mundo tem esse material lá para você pesquisar estou falando gente estou falando tem bastante coisa então você vai já pesquisa acabou de ver sabe assim poxa mas o Marcelo não deu detalhes né ele só foi mostrando falando uma coisinha ou outra será que ele não sabe dessas histórias isso que é bacana o site do Guia dos Curiosos fica complementando o programa o tempo todo então o convite para você acabou o programa já vai para lá vai ver tudo que eu falo sobre as mascotes das Copas e nós estamos toda semana como você já sabe sábado às 10 da manhã publicamos o programa nos podcasts nós estamos no Deezer no Spotify e no SoundCloud então sábado às 10 da manhã é só baixar e ouvir o programa na hora que você quiser onde você quiser e quem sempre dá dicas aqui do melhor que está rolando na podosfera é o professor Marcelo Abud e hoje que lindo vamos falar de poesia está faltando poesia na vida da gente as pessoas só sabem ser truculentas hoje é só xingar está faltando poesia no coração dessas pessoas então vamos colocar um pouquinho hoje pode com Marcelo Abud Olá tudo bem motivado pelos comentários que são feitos nas estreias do Olá Curiosos no Youtube e principalmente neste caso de hoje os do Carlos Cantoni eu resolvi partir à procura da poesia e quando o assunto é poesia a podosfera está repleta de títulos inclusive em outras línguas no entanto a maioria tem a mesma fórmula leituras de poemas autorais ou de grandes nomes da poesia já em relação à maneira como são produzidos quase todos estes podcasts não há nada também de muito original ou a ser ressaltado então para ouvir podcasts de poesia a dica é que você vá em sua plataforma preferida seja o Spotify ou o Google Podcasts por exemplo e faça uma busca a partir do seu gosto pessoal vai lá ouve um trechinho de um episódio e vê se ele te segura se ele te emociona agora aqui no Hashtag Hoje Pode a gente destaca o que é original o que é diferente e existe sim pelo menos um podcast muito fora da curva e feito de forma poética um podcast da mito fábula poesia como Fábio Malavolha apresenta o seu Iman Radiocast Iman Radiocast podcast radiofônico de arte de cultura de lendas ancestrais de histórias de sabedoria de poemas de fogo e cristal o poeta Beach norte-americano Gary Snyder escreveu uma das primeiras coisas que os bebês fazem é cantar para eles mesmos as pessoas fazem isso espontaneamente um uso diferente da voz por música não devemos limitar-nos ao conceito de letra e melodia mas devemos entendê-la como voz enquanto voz que é a deusa sânscrita Vak deusa da fala da música da linguagem e da inteligência a voz em si é uma manifestação do nosso eu interior Iman Radiocast se você ainda não ligou o nome a pessoa Malavolha é jornalista radialista produtor animador cultural contador de histórias ensaísta e poeta começou no rádio em meados dos anos 80 com o Radiolábios de rock e poesia na USP-FM também teve passagem marcante pela Cultura FM na qual esteve até recentemente em programas como o Tarde Cultura e o Rádio Metrópolis em 24 de novembro de 2021 o poeta entra para o universo dos podcasts e toda semana exalta o prazer da escuta não há a menor dúvida de que o Iman Radiocast do Fábio Malavolha não apenas fala de poesia mas tem um fazer poético na sua construção então vale muito conhecer e conferir para você que gosta da boa arte da arte que traz aí histórias mitologias lendas e muita poesia na voz de um locutor que tem muita história como o Fábio Malavolha Aikais aquelas poesias japonesas que em três linhas resumem universos bom e antes de ir eu quero deixar uma dica para você que acompanhou ao longo das últimas semanas aqui também no hashtag hoje pode chamadas para o ZYR100 a série que eu produzi e apresentei para a Rádio Cultura Brasil sobre o centenário do rádio no Brasil a dica é todos os episódios já estão disponíveis no site da Rádio Cultura então você pode entrar no site da Rádio Cultura Brasil ou da Cultura FM você entra no site e logo ali em cima vai ter 100 anos do rádio clicando você vai ter acesso aos cinco episódios da série ZYR100 inclusive no quinto episódio como nós destacamos aqui a participação do Marcelo Duarte contando um pouco da história da trajetória do programa Você é Curioso que se transformou no Olá Curiosos onde estamos aqui conversando agora é isso um grande abraço e boa viagem uma viagem com muita poesia e história pela podosfera esse incrível universo dos podcasts Então tá aí a dica do professor Marcelo Abud quem perdeu a série pode ouvir agora tudo no site da Rádio Cultura bela dica e eu prometi e eu vou cumprir professor Dionísio da Silva que abriu esse programa volta agora com mais curiosidades sobre o mês de outubro engraçado por que eu não faço isso nos outros meses se você está falando de outubro de outubro e que mês será que eu nasci hein gente só pra falar de outubro vamos lá o professor Dionísio da Silva está de volta Palavra Nua Recrua Nós vamos falar de uma curiosidade de outubro desde 1582 por decisão do Papa Gregório 13 que naquele tempo o Papa mandava em todo o mundo pelo menos no Império Cristão e ele determinou que o dia seguinte a 4 de outubro fosse o dia 15 de outubro tirando 11 dias do calendário para ajustar o ano civil ao ano lunisolar bem isso coincidiu com o seguinte naquele dia morreu Teresa d'Ávila Santa Teresa d'Ávila sobre a qual escrevi o romance Teresa d'Ávila já adaptado para o teatro num papel belíssimo da Ângela Sassini fazendo a Teresa bem Teresa morreu nesse dia então ela morreu no dia 4 de outubro e foi enterrada no dia seguinte 15 de outubro uma outra curiosidade é que anos depois seu corpo foi encontrado incorruptível não tinha sido decomposto acontece isso com algumas pessoas ao longo de todas as épocas e aconteceu também uma coisa assim semelhante a Alexandre o Grande que viveu no século IV antes de Cristo durante seis dias não se sabia se ele estava morto ou vivo porque naquela época não eram conhecidos os sinais que hoje modernamente são conhecidos não se tirava por exemplo o pulso das pessoas aliás muitas pessoas foram enterradas vivas e nós temos muitas histórias de terror e filmes de terror com pessoas que são enterradas assim não é nesse estado que se chama cataléptico e depois voltam ao estado normal já enterradas olha o terror e Alexandre então Alexandre o Grande cujo nome aliás quer dizer Alexandre em grego quer dizer Deus que protege a humanidade o homem Alex Andros bem muito obrigado e até de repente e por que o Marcelo fala tanto sobre o mês de outubro o mês mais legal o mês mais bacana será que é o mês que ele nasceu será será bom mas é o mês que eu nasci sim mas é um mês também cheio de coisas boas por exemplo vou falar aqui nós já fizemos uma entrevista com o nosso Guilherme Dominichelli o querido Ariel Milani Martini estão lançando o livro gigantes do passado os mamíferos que viveram no Brasil durante a idade do gelo e seus parentes atuais tem o livro e tem o jogo também são dois produtos separados eles já estiveram dando uma entrevista aqui no programa falando dos dois você pode acompanhar a entrevista no canal do Guia dos Curiosos no YouTube está lá a entrevista na íntegra e tem então duas novidades sobre gigantes do passado hoje hoje sábado dia 8 tem uma live do Ariel do Guilherme Dominichelli e do Pabllo Domiciano que é o ilustrador trabalho espetacular do Pabllo aqui eu vou abrir algumas páginas tem entrevista dos dois na íntegra com muitas páginas do livro você vai curtir se você gosta do tema e é um livro maravilhoso não tinha nenhum registro dessa época da idade do gelo no Brasil dos animais que viveram aqui então um livro espetacular então hoje a live às 20 horas no canal Paleozou BR Paleozou BR P-A-L-E-O-Z-O-O-BR então hoje os três estarão ali contando um pouquinho mais dos bastidores do livro e como eu disse também do jogo são duas coisas então hoje hoje para quem está vendo o programa no sábado mas quem também estiver vendo em outro dia pode entrar no Youtube do Paleozou BR que vai ficar guardadinha a entrevista dos três lá e mais uma novidade é muito legal porque agora no feriado do dia 12 tem o lançamento os autores estarão juntos nesse feriado das 10h30 às 16h autografando o livro conversando com fãs onde será? não podia existir lugar melhor para esse lançamento é no Museu de Zoologia da USP o Museu de Zoologia da USP fica aonde Marcelo? fica na Avenida Nazaré 481 no Ipiranga em São Paulo é do lado do Museu do Ipiranga na Avenida Lateral tem o Museu de Zoologia um lugar maravilhoso quem não conhece ainda precisa conhecer um daqueles museus obrigatórios da cidade então lembrando que o Ariel Milani Martini o Guilherme Dominichelli e o Pablo Dominiciano estarão no dia 12 no Museu de Zoologia das 10h30 às 16h lançando os gigantes do passado você vai pegar o seu autógrafo vai conversar com os autores eles vão fazer oficina sessão de bate-papo sessão de autógrafos então você apareça por lá eu vou dar uma passada com certeza para pegar o meu autógrafo ó trabalho genial que os dois fizeram mais dois professores o Guilherme do nosso quadro fixo e o Ariel sempre nos ajudando também nas questões de paleontologia mais dois professores que fazem parte do nosso time e agora já que eu estou nessa pegada não deixem de ir no lançamento do Guilherme e conferir hoje a live também e por falar a gente está falando dos professores que fazem esse programa agora uma aula de história e política o professor Vard Marx vai explicar uma coisa que todo mundo está falando mas não sabe direito porque está falando agora nós vamos explicar a história direito por que a Venezuela virou uma Venezuela e o que significa virar uma Venezuela vamos ver aí tem história Olá curiosos de tanto ouvir gente falando coisas erradas só porque tem preguiça de procurar Titio resolveu escancarar uma das afirmações mais presentes nos últimos anos no princípio temos um país que há décadas passou por um regime militar aí apareceu um dirigente que o levou a um caos total virou exemplo de coisa ruim e oh Deus aí tem história ele nasceu numa pequena cidade do interior numa família modesta onde teve uma infância humilde sem luxos mas também não passou fome ingressou na carreira militar passou por academias foi paraquedista e chegou ao oficial não um general nada disso ficou abaixo de coronel mas acabou incorrendo em graves faltas disciplinares que lhe custaram a carreira militar e o jogaram nos braços da política o país como todos sabem lidava com problemas crônicos aumento da pobreza corrupção desvio de dinheiro público saúde educação de sempre dois partidos se alternavam no poder há décadas polarizando as disputas eleitorais e é aí que entra o grande líder para acabar com a corrupção desses políticos profissionais embora ele mesmo estivesse entrando para a política ele declarou eu sou apenas um homem um soldado um patriota parecia um cara diferente o povão cansado das elites começou a prestar atenção ele começou por agrupar muitos militares ao seu redor o que no futuro significariam cargos também partiu para a ofensiva em relação aos outros poderes enfrentou a imprensa e passou a pregar contra o processo eleitoral que sempre elegia os mesmos canalhas foi assim que ele acabou chegando ao poder uma ideia recorrente acabou virando realidade armar a população civil formar milícias em nome da liberdade o governo já era dele claro mas tomar o estado é mais grave e mais profundo e dentre outras medidas para isso seria necessário eliminar a ação dos órgãos de investigação fossem policiais ou funcionários públicos civis quem não se enquadrava era demitido perseguido com os dados oficiais obedecendo a vontade do governo o próximo passo foi desacreditar as instituições democráticas e seu alvo preferencial foi a suprema corte que não lhe deixava governar com diversas manobras junto ao parlamento conseguiu praticamente dobrar o número de integrantes do supremo recheando a corte com gente sua e nunca mais teve problemas em interpretar as leis e a própria constituição de acordo com a sua vontade criticar o governo virou crime contra os interesses nacionais ele buscou calar uma das principais emissoras de tv do país porque era de oposição ah durante a pandemia o governo combateu a covid-19 em parte com um medicamento que todo mundo jurava que era ineficiente uma tal de cloroquina bem você evidentemente já sabe de quem eu estou falando não é mesmo ah eu esqueci de falar isso tudo que eu disse hoje se refere a venezuela e ao regime criado por seu grande líder Hugo Chávez se bem que teve um político brasileiro que numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo disse Chávez é uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil acho que ele vai fazer o que os militares fizeram no Brasil em 64 com muito mais força não é porque ele era deputado mas hoje é candidato a deputado como é que é mesmo presidente tá ok? todas as informações desse boletim foram retiradas do site da BBC e do Instituto Liberal de São Paulo que não são comunistas tá? olha nem sonho eu quero que o Brasil vire uma Venezuela é isso ó simplesmente espetacular pena que não chegue onde tem que chegar né? mas de repente você pode fazer chegar onde precisa chegar né? das pessoas entenderem ter um pouquinho de educação política né? hoje hoje tá juntando a falta de educação com a falta de educação política né? hoje você tem que ser truculento com quem não pensa igual a você tem que ser truculento né? ameaçar de morte né? e aí ficar vomitando um monte de conceitos que você ouviu em algum lugar que são repetidos mas sem parar pra pensar direito né? as pessoas começarem a pensar um pouquinho e a gente tenta ajudar né? a gente faz a nossa parte a gente tenta ajudar que o programa sempre foi voltado a entretenimento sim mas também educação e cultura esses são os pilares então a gente tenta ajudar não é à toa que tem tanto professor fazendo parte da equipe do programa vocês perceberam? professor, 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 professor e aí a gente tem essa aula como o professor Vardim Marques deu e eu vou falar de novo a palavra professor agora professor Fábio Dias nós encerramos já aquela série dos jingles políticos mas quem quiser acompanhar fique à vontade pra dar uma olhadinha no Guia dos Curiosos no canal do YouTube tem todos os vídeos já publicados separados em playlists são quase 1700 vídeos é muita coisa legal pra você ver compartilhar rever e então a gente tá voltando agora pra parte dos jingles tradicionais e nós vamos encerrar o programa de hoje com o professor Fábio Dias autor do livro Jingle é a Alma do Negócio Clube do Jingle Há poucos dias entramos na primavera isso me fez lembrar da campanha da coleção primavera-verão de 1987 do Mapping mas afinal o que que essa campanha tinha de tão especial vou dizer pra vocês que tudo ela fugia completamente dos padrões de lançamento de coleções de roupa a cada estação primeiro ela foi criada pela WGGK agência de Washington Oliveto que posteriormente se transformou na W Brasil então por aí você já percebe que a linha criativa da campanha já era bastante diferenciada a campanha ela basicamente tinha como conceito dizer que a moda do mundo todo estava em São Paulo e estava no Mapping e como ela fez pra demonstrar isso primeiro o primeiro comercial que entrou no ar ele tinha duração de 3 minutos dividido esses 3 minutos dividido em vários blocos e cada um desses blocos mostrava como seria a moda da coleção Primavera-Verão em uma capital do mundo então por exemplo o comercial começava com a coleção Primavera-Verão em Londres depois passava pra Paris Tóquio Roma e Nova York só que todas essas ambientações se davam exatamente na cidade de São Paulo e pra conseguir emoldurar tudo isso recorreram a trilha da Sinfonia Paulistana uma suíte de músicas criadas por Billy Blanco nos anos 70 que se tornaram muito populares na cidade de São Paulo principalmente porque eram os temas ou acho que ainda são os temas do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan então aqueles espaços entre uma notícia e outra que ficam cantando vambora vambora tá na hora vambora vambora ou então São Paulo que amanhece trabalhando esses trechos fazem parte da Sinfonia Paulistana que foram adaptadas justamente pra essa campanha e aí a grande qualidade de tudo isso é que essa melodia foi colocada de acordo com os ritmos dos estilos musicais de cada um dos países representados então por exemplo quando mostra a coleção Primavera Verão em Nova York a Sinfonia Paulistana é tocada e ao mesmo tempo tem enxertos de New York e New York quando mostra a coleção Primavera Verão em Paris ela é executada ao som de um acordeon bem no estilo parisiense bem no estilo francês a Itália a mesma coisa parece uma tarantela no Japão também toques de música japonesa e aí vocês já percebam e já imaginem quais locais da capital foram escolhidos justamente para ilustrar tudo isso então vocês naquela época a gente tinha o ônibus com dois andares então perfeito sobretudo porque era vermelho para demonstrar Londres as torres de televisão davam uma forçadinha mas meio que remetiam a Torre Eiffel você tinha por exemplo as crianças brincando no parque como se estivessem no Central Park em Nova York entre outras características vamos assistir esse comercial que a rigor não tem um jingle mas tem uma trilha muito bonita bastante conhecida dos paulistanos pelo motivo que eu já citei e que ficou na memória de muita gente por ser um comercial que aliás foi bastante premiado vamos lá vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL